E aí, família? Tudo verde com vocês? Gente, eu nem esperei acabar o jogo, falta um minutinho aqui, tá 89 se não tiver o acréscimo, né? O jogo hoje, o placar é 7x1 até esse momento. Eu nem sei se eu vou dar condição de falar todos os gols aqui que o Palmeiras fez, porque eu não me lembro a última vez que eu gravei um pós-jogo de tantos gols assim, de verdade, não me lembro. Mas, bom, vamos lá, tem muita coisa pra gente falar, eu sei que vocês estão ansiosos pra saber minha opinião, inclusive, sobre o Navarro, né? E eu vou falar aqui pra vocês, calma aí que o Palmeiras vai bater mais uma falta. Caralho! É louco! Caralho! Caramba! Gente do céu, eu vou até prosseguir aqui no pós-jogo, porque assim, não é mais 7, é 8! É 8! É 8! É 8x1! Vocês estão entendendo? Numa Libertadores? Cara, eu nem sei o que comentar, eu nem sei. Que golaço do veigo que aconteceu com o Palmeiras hoje? Não sei, não sei. Mas, beleza, vamos lá, vamos falar dessa partida aí. Cacete, gente, nem tô acreditando no negócio desse. Falei, ah, já foram 7 gols, vou começar a gravar o pós-jogo, né? Enfim, vamos lá, vambora. Acho que agora vai finalizar a partida. Eu acho que, bom, é uma das maiores goleadas do Palmeiras nos últimos tempos. Eu não lembro qual foi a última vez que o Palmeiras meteu 8 em algum time, de verdade. Não me lembro, não tenho essa memória, não. Enfim, o jogo acabou, então vamos comentar sobre a partida agora, né? Caraca, gente, deve ser o que dizer de verdade. Vamos lá. O Palmeiras começou logo no comecinho do jogo, a gente tomou um gol, né? E aos 6 minutos, inclusive, saiu o gol. O Cristaldo cruzou, o jogador do Independente Petroleiro aí, fez. A gente já sabia que a chave que o Palmeiras tinha caído era, né, uma chave fácil. São adversários fáceis. A gente viu hoje essa goleada do Palmeiras histórica. Se fossem os titulares desde o começo, então, acho que o jogo tinha terminado uns 15 a 0 aí. Uns 15, uns 16, 20, não sei. É um time muito fraco, eles não conseguiram fazer marcação no Palmeiras. É lógico que o Palmeiras somou o gol aos 6 minutos, então, se perdeu um pouco ali, até o Palmeiras se encontrar novamente. Até sair o primeiro gol, né? Que foi aos 42 minutos, que foi o gol do Zé Rafael, inclusive, um golaço de fora da área. Depois, o Palmeiras teve a oportunidade ali de fazer a virada logo após. Foi uma bola na trave. Enfim, depois do gol do Zé Rafael, o Palmeiras se encontrou e foi muito melhor na partida. E aí, segundo tempo, inclusive, né, a gente vai falar aqui de todos os gols que o Palmeiras fez. O Navarro já começou abrindo o placar logo no comecinho do segundo tempo. Tanto que o Palmeiras voltou sem mudanças. Aí foi um gol do Navarro. Vai contando comigo. Dois gols do Navarro. Três gols do Navarro. Entrou algumas... Não, é. Aí teve algumas substituições. O Navarro fez três gols em dez minutos. Três gols em dez minutos. E aí teve algumas substituições e depois teve mais gol do Navarro. E aí teve mais um gol do Rony, que o Rony foi um dos que entrou. E assistência do Navarro. Calma pra mim não me perder. E depois teve golaço do Veiga. E mais um golaço do Veiga. Caramba, gente. Ufa! Cinco minutos aqui falando de gols. É algo... É uma goleada histórica do Palmeiras. Todo mundo sabe que Libertadores não é fácil. A gente fala de adversário fácil. O Palmeiras não pegou pedreiro e tudo mais. Mas a gente sempre entra respeitando o adversário. Eu mesmo jamais passou pela minha cabeça que o Palmeiras poderia dar uma goleada do jeito que aconteceu hoje no Allianz Parque. Inclusive eu quero falar sobre o Navarro, que eu sei que vocês querem saber minha opinião. Mas eu posso me defender. E quem acompanha o canal também pode falar. Não, a Cássia tá falando a verdade. Enfim, eu sempre deixei muito claro sobre o Navarro. Que eu falava assim, gente, eu quero ver o Navarro quando a bola chegar até ele. Ele não precisar sair pra buscar. Inclusive eu até sugeri ele no time titular. Eu falei, eu quero ver o Navarro ali de novo. Eu quero ver toda hora o Veiga lançando a bola pro Navarro. Inclusive, eu acho que as únicas vezes que eu fiquei meio puta com o Navarro foi... Eu não lembro se foi contra o Bragantino, a Inter de Limeira. Por quê? Porque eu falava o seguinte. Falava, gente, o Navarro tá perdendo muitos gols. Ele tá ansioso, afobado. Sabe quando você vê que o jogador quer fazer gol e não consegue? Erra toda hora. Tanto que ele... Eu acho que essa ansiedade dele veio depois dele ter errado um pênalti, né? Ali pegou a bola pra bater e tal. Ele errou. Então ele tinha essa ansiedade pra fazer o primeiro gol. E aí ele fez no jogo, na estreia da Libertadores, fez dois gols. E agora ele fez mais quatro gols. São seis gols em dois jogos. Espero que não tenha acabado os gols dele aí pelo Palmeiras, né? Que ele tenha muito a oferecer ainda. Mas eu queria falar algo. Eu queria saber se mais alguém prestou atenção no que eu prestei atenção. Vocês viram a posição do Navarro durante a partida inteira? Aonde o Navarro estava centralizado ali como nove? Ele tava no lugar certo, na hora certa. Então... Ai, Cássia, mas quando eu falava de nove aqui e tal, vocês encheram a paciência. Ah, você tá falando muito de nove e tal. A importância de ter um nove? O cara fez gol de centroavante. Quantos gols o Palmeiras perdeu por não ter um centroavante? Pelo Rony não estar no lugar que o Navarro estava, né? Porque um centroavante sabe se posicionar. Quantas bolas alçadas ali na área, né? Que hoje chegaram até o pé, a cabeça, enfim, do Navarro. Que ele teve realmente... Ele fez a função de um centroavante que é fazer gols. A importância de um nove e de tantos gols perdidos do Palmeiras em muitos jogos. Era isso que o torcedor esperava. E por fim, aí, o nove chegou. Apareceu o nove. Contratamos o nove. O Navarro. Fila. Faça fila pra pedir desculpa pro Navarro. Eu posso tirar o meu da reta. Eu sempre falei que teria paciência com o Navarro. Seria um jogador que eu ia deixar um pouquinho mais pra analisar. É lógico. Um jogo ou outro, a gente acaba perdendo a paciência. E tal. Como eu falei. Fiz aquelas críticas. Por quê? Porque eu sentia que ele estava ansioso. Mas eu sempre deixei muito claro que eu imaginava que depois que ele fizesse o primeiro e o segundo gol, ele se sentiria mais confiante. Inclusive, essa vitória do Palmeiras hoje, essa goleada histórica do Palmeiras, vai dar ainda mais confiança pros jogadores. Ainda mais confiança pra quando o Abel precisar colocar o time em reserva. Eu só não entendi porque ele colocou o João Martins hoje, né? Porque o Abel não estava. Colocou os titulares. Eu teria deixado, eu teria colocado ali o Giovanni, os meninos à base, né? Porque já que os caras estão cansados, o jogo já estava ganho. Mas tudo bem, o Veiga entrou, deixou dois gols dele aí. O Rony entrou e também fez gol. E foi uma goleada histórica. Eu nem sei o que falar. Inclusive, o último jogo, a última vez que um jogador do Palmeiras fez quatro gols em uma mesma partida foi em 2011. Não sei se vocês vão lembrar do Adriano Michael Jackson. Foi a última vez que o Palmeiras, que me veio na mente, assim, foi esse lá em 2011. E hoje aí, o show do Navarro. Com quatro gols na mesma partida. Cara, eu estou extasiada até agora. Queria ter estado no Allianz Parque, porque teria muitos gols para apostar para vocês. Mas, é isso. O Navagol, né? O Navagol se apresentou hoje aí no Allianz Parque. E que show deu o Palmeiras. Eu quero saber a opinião de vocês. Continuarei pedindo, sim, um centroavante. O pessoal vai falar, ah, é muito chato e tal. Porque a gente só vai ter um, que é o Navarro. A gente sempre, né? A gente sempre esteve ciente que teríamos só um. Porque o Deverson não vai renovar com o Palmeiras. E precisamos de peças. Precisamos de ter muitos jogadores no elenco. Porque hoje eu fiz um vídeo falando, a gente tem 24 jogadores apenas para três competições. Uma hora vai cansar. Uma hora vai fazer falta. Uma hora, a gente só tem no momento... Gostamos da atuação do Navarro. Temos o Navarro como centroavante. Mas pode ser que ele não vai estar sempre disponível. Por quê? Porque vai ter uma hora que ele pode tomar um cartão. Ele pode ficar fora por lesão. Isso não vai acontecer só com o Navarro. Isso vai acontecer muitas vezes com o Veiga. Muitas vezes com o Dudu. Muitas vezes com o Gomes. Muitas vezes com o Mike. E que é por isso que a gente fala que o Palmeiras precisa se reforçar. Não adianta pensar no hoje. Não adianta olhar para essa goleada e falar, Puta, você está louca, Cássia? Você está vendo uma goleada dessa pedindo um reforço? Tem que pensar que o Palmeiras está disputando três campeonatos. E se o Palmeiras fizer contratações pontuais, o Palmeiras tem chance de trazer pelo menos mais dois desses três aí que a gente vai disputar. Quem sabe mais os três também. Vocês estão entendendo? O Palmeiras precisa manter o mesmo nível. O Palmeiras precisa repor a altura. O Palmeiras precisa ter jogadores ali para o Abel olhar para o banco e falar, Beleza. Hoje eu não tenho o Veiga disponível. Hoje eu não tenho o fulano, o Rony ou outro disponível. Mas hoje eu tenho o fulaninho que o Palmeiras contratou ali e que vai substituir muito bem. É isso que o torcedor quer. Apenas isso. Ninguém nunca duvidou da capacidade desse time do Palmeiras. Eu deixei muito claro. Confio nesse elenco. Confio no Abel. A gente só pede peças. A gente pede reforços porque a gente sabe que uma hora vai ser necessário. Vamos precisar. Entendeu? Dá para entender? E vai ter muita gente falando, ah, mas quem é esse time? Não é parâmetro para nada. Não vamos desmerecer a vitória do Palmeiras. A gente sabe que é um time fraco. Tudo bem. Mas não vamos desmerecer a vitória do Palmeiras. Parabéns pelo que fizeram hoje no Allianz Parque. Foi histórico. Porque o Palmeiras poderia muito bem ter feito dois, três gols sentados no resultado. E não aconteceu isso. O Palmeiras continuou indo para cima. E mostrou que nós somos o atual campeão da Libertadores. Ah, peraí. Das últimas duas. Estamos juntos, família. Deixe seu comentário. A gente se vê até mais. E avante, palestra. Uhul.